Eu acho que a pergunta inicial que eu posso fazer pra vocês é E se todos os dias que eu postasse um vídeo aqui no YouTube, gente, literalmente em todos os vídeos Eu contasse uma mentira Talvez alguns vídeos fossem só uma desinformação ou talvez uma notícia que não é verdade, sabe? Mas a pergunta é Mesmo sabendo que eu tô sempre mentindo pra vocês ou trazendo desinformações Talvez a gente pode falar sendo mau caráter Qual seria a vontade de vocês me acompanharem após saberem disso? Eu vou ser bem sincero, eu realmente não gostaria de acompanhar alguém assim, cara E é por isso que esse vídeo aqui é sobre a Choquei E como essa página aí dá 4 milhões de seguidores só no Twitter Mente absurdamente todos os dias pra conseguir engajamento ou sabe-se lá o quê Eu acho que eu preciso falar que primeiramente, cara, eu sigo a Choquei Eu acompanho ele, sabe? Porque eu acho que mesmo eles fazendo muito desserviço e também manipularem um pouco a realidade assim Pra se manterem relevantes Querendo ou não, eles são bem rápidos Eu fico por dentro das notícias, por assim dizer, gente, pelo Twitter e pela internet E consequentemente também pela Choquei O que pode ser um pouquinho assustador a gente querer saber das coisas seguindo uma página no Twitter Porque, por exemplo, em algum momento pode acontecer isso aqui E as pessoas acreditarem fielmente Urgente! Uma cidade maior do que a grande São Paulo está soterrada na Amazônia Imagina só, mano, uma cidade maior que São Paulo nunca tinha sido descoberta, né? Mas tá Antiga civilização Ratanaba já vai ser e está sendo descoberta por cientistas e historiadores Se vocês não sabem, pessoal, o presidente de Ratanaba, na verdade, é o Linguine O verdadeiro interesse por dezenas de homens poderosos na Amazônia é muito mais complexo Além de compartilhar uma mentira, ainda criou uma teoria da conspiração ali no final Só pra ficar, assim, bem do estilo Choquei Depois eles ainda postaram, supostamente, assim, voos de rastreamento dessa cidade aí Com duas fotos E botaram que são as quadras de Ratanaba O melhor é o final, olha só Isso é nosso, é do Brasil Legal que se realmente existisse Ratanaba Acho que eu já queria pegar tudo pra ela, tá ligado? Não, pessoal, é nosso, é do Brasil E, é claro, isso aí parece uma mentira óbvia pra qualquer pessoa, né? É só uma teoria da conspiração Mas foi publicada por uma página que as pessoas acompanham pra receber notícias E que supostamente tem credibilidade Imagina do nada o Jornal Nacional que era falando sobre Ratanaba E depois vindo no outro dia desmentir Foi mal, pessoal, a gente caiu numa fake news, sei lá o quê Pelo amor de Deus, né? Mas isso aí é realmente só o começo E essas mentiras, desinformações, seja lá, cara, variam de tamanho Olha só, tem uma página aqui no Twitter chamada Todo dia uma fake da Choquei E nessa página, como o título diz Todos os dias, cara, todos os dias eles botam alguma mentira Alguma desinformação, qualquer coisa assim que a Choquei fez E eles já estão no dia 106 de postagem, cara, e estão com 200 mil seguidores E, mano, 106 dias, sim, eles conseguiram postar durante todo esse tempo Porque a Choquei simplesmente mente horrores Imagina uma página chamada Todo dia uma mentira que tal youtuber falou Que, sei lá, mano, diga o Goulart e eu Se esse youtuber falou mentiras por 116 dias, mano, eu iria achar que, sei lá, cara, ele é psicopata, sabe? Como é que esse cara mente tanto assim? Mas, enfim, bora ver aqui então um monte de mentiras que a Choquei tem pra mostrar pra gente Porque é assim que ele se mantém relevante na internet Mas antes, rapidinho Me fala aí, vocês querem ganhar um dinheirinho sem fazer nada só usando a internet? Parece estranho, né? Mas eu tô falando, pessoal, da Roney Game A patrocinadora aqui do canal, pessoal, e é tudo muito simples Tu faz download da Roney Game usando a internet com o aplicativo aberto Tu já começa a ganhar, sim, alguns centavinhos E quanto mais tu usar a internet, melhor, porque mais tu ganha E com 20 dólares tu já pode pegar o dinheiro pra ti Mas, Toche, demora pra chegar nesses 20 dólares? Eu vou ser sincero, gente, provavelmente em uma, duas semanas tu não vai conseguir, sabe? Não é algo que realmente vai te deixar rico, assim, cara, pagar uma conta de luz, por exemplo Mas, quem sabe tu não paga, por exemplo, uma Netflix, mano Me fala, tu prefere instalar a Roney Game e ganhar mais de 100 reais, cara, só fazendo o que tu já faz? Quer mexer na internet? Não, tu prefere ganhar nada Por isso que eu falo que não tem porquê tu não instalar Tu só vai ganhar, cara, então vambora O melhor mesmo é que usando meu código UTOPIO, o link na descrição Tu já começa com 5 dólares, cara, então fica muito mais perto mesmo de fazer o saque Mais informações e etc na descrição, tá bom? Vamos continuar o vídeo Alguma das mentiras, sabe, são bem pequenas E eu sei que elas são feitas assim pra viralizar Por exemplo, olha só Jovem Freire e Padre deixam seus ofícios após 7 anos pra viverem um amor juntos Olha a quantia de like, cara, de retweet e também de visualização Porque realmente é uma história interessante, sabe? Pô, mano, poderia virar um filme Entretanto, não foi bem assim A Choquei mudou um pouquinho a história pra ficar mais convidativa E isso a gente vai ver bastante Eles botam um contexto, assim, da história Eles mudam até mesmo a história pra ficar do jeito que eles querem Na verdade, o cara não era oficialmente padre Ainda nem sequer a mulher também não era freira E eles só começaram a flertar depois de saírem dos ofícios Ou seja, a Choquei só romantizou uma história que até que é meio que bem normalzinha, sabe? Mas eles fazem de tudo pelo engajamento Teve alguns tiktokers ou, sei lá, influenciadores Que eles se vestiram de policiais e postaram um vídeo meio que parando, assim, carros na rua, sabe? Atacando O que é claro, isso é ilegal, cara Tu não pode fingir que tu é policial E daí a Choquei foi lá e fez essa publicação aqui Falando que os dois tinham sido presos depois de postar o vídeo no tiktok E botaram até mesmo uma foto, assim, de um enquadro ou deles sendo presos, sabe? Só que daí foram lá no tiktok, mano, falar com o cara E adivinha? Não, ninguém foi preso É aquela coisa, sim, eles poderiam ter sido presos Tem razão de levar uma multa ou qualquer coisa parecida Mas a Choquei simplesmente inventou da cabeça dela Que eles foram presos, sabe? Só pra ganhar engajamento E ainda botaram essa foto aí, cara Pra chamar atenção que alguém pode falar Tipo, ah, mas é só meramente ilustrativa Sim, meramente ilustrativa Pra Choquei a visibilidade Algumas publicações, como essas aí, sabe? São feitas assim pra atrair likes E outras, eu não sei Eu realmente não entendo o motivo De por que que eles não procuram os fatos Filmes, a baleia drama estrelada por Nananã Engordou mais de 100 quilos para o papel Mentira, mano O cara usou próteses pra parecer mais gordo Tipo, pra que mentir sobre isso? Por quê? Olha que loucura isso aqui, mano E jogador do Chelsea, Christian Atso É resgatado vivo de escombros Após terremoto na Turquia E gente, infelizmente Essa notícia aí é falsa O jogador não tinha sido encontrado Naquele momento, sabe? E depois, infelizmente Cara, ele foi encontrado sem vida E se a gente for pensar assim Tá bom, é claro que um parente Desse jogador, né? Pessoal, ele era do Chelsea e tal Não iria seguir a Choquei Mas imagina dar esperança pros fãs Ou até pros familiares Se fosse o caso E depois a notícia Que aparece é outra Que infelizmente O cara não resistiu Vocês entendem O quão grave é a Choquei? Twitter Elon Musk pretende cobrar Para que usuários tenham acesso A vídeos na rede social Ficou o quê? Querida, onde tu viu isso, cara? Será que o próprio Elon Musk Te contou? Essa publicação aí Foi feita no mês 11 do ano passado Ué, mano Por que que eu ainda Agora em março Tô vendo ainda vídeos de graça? Esse outro aqui Olha só, na verdade É mais um Ratanaba na vida Pegou uma ficção assim E tornou realidade E agora eu vou mostrar pra vocês Como é realmente muito fácil Distorcer a realidade, gente E tornar ela favorável Assim pro teu engajamento Uma coisa muito simples Da Big Brother, olha só A Lini chorou dizendo Que tem a sensação Que o grupo dela Não está sendo bem visto Aqui fora, beleza? Olha o vídeo onde a Lini falou isso E ela não tava chorando, cara Ela chorou de rir E só se for Porque a mulher tava rindo E daí foi a própria página da Lini Gente, que tá na Big Brother Que postou o vídeo Mas é mais fácil distorcer, sabe? É só botar a foto da mulher Com a mão no rosto assim Que ela vai parecer Que ela tá chorando mesmo E é isso É exatamente isso Que a Choquei faz Distorce a realidade E também mente Pra ganhar visibilidade Eu tô rimando, né, cara? Mas ela faz isso Pra se manter relevante E às vezes a gente nem espera Que essas coisas não são reais A gente vê e pensa Beleza, mano Por que que a Choquei Iria tá mentindo sobre isso? É uma coisa meio que Pô, não faz sentido O cara deve ter sido preso mesmo Porque ele poderia ter sido preso Mas é mentira E tá ali E se a gente se limita E vive numa bolha assim A gente acaba alienado Completamente Acreditando em um monte De mentiras sem parar Existe uma fama Por assim dizer, pessoal Que pessoas muito ricas Pagam contas no Instagram Sabe? Pra limpar a imagem delas Tipo que algumas pessoas Dizem que aconteceu Com o Arthur Aguiar No último Big Brother Que ele só ganhou Porque comprou um monte De páginas no Instagram Sabe? Pra falarem bem dele Isso acontece muito E a gente tem que se cuidar, cara Como eu falei, mano Eu sigo a Choquei Sabe? Porque ela é rápida E tudo mais Mas será que adianta Postar notícias rápidas Se a gente não pode confiar Se elas são verdadeiras ou não? E o pior de tudo É que a maioria das pessoas Nem questiona Elas só acreditam Em tudo que vê As pessoas mais novas Reclamam do Facebook Tem um monte de mentira lá, mano Que sei lá Os nossos pais, os avós Cara, caem muito em fake news Mas será que seguir a Choquei, cara E acreditar em tudo Que eles postam Sem questionar nada Esse é o certo, então? Bom, deixem a opinião de vocês aí Porque a minha vocês já sabem, né? Se vocês quiserem, cara Dá like no canal E se inscreve no vídeo Ou ao contrário Se inscreve no canal E dá like no vídeo A gente tá com quase 2 milhões Mano, bora bater essa meta É isso, até a próxima, hein? Choquei, pelo amor de Deus, né? Tchau! Tchau! Tchau!